Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, eu consagro este veículo, consagro os documentos, eu consagro sobre este veículo, em nome de Jesus Cristo, sobre este veículo, em nome de Jesus Cristo, eu selo com o sangue de Jesus, eu selo com o sangue de Jesus, eu selo com o sangue de Jesus. Eu mancho este carro, eu sujo ele, eu lambuzo ele, no sangue de Jesus Cristo, agora eu consagro, no sangue de Jesus, eu consagro. Os demônios de inveja, olho gordo, meu Deus não terá poder sobre este carro, acidentes não terá poder sobre este carro, Jesus furto, roubo, não terá poder sobre este carro, porque ele está consagrado, ele está ungido, com o seu santo sangue, é com o seu sangue. Este carro, meu Deus, além de ser utilizado para, meu Pai amado, alimento físico, meu Deus amado, será utilizado também para a sua obra. Ele será, meu Pai amado, instrumento de sustento para a família, e será também, meu Deus amado, um sustento para a sua obra, para a sua casa. Jesus, por isso que agora, na autoridade do nome de Jesus, eu consagro, meu Senhor, com o teu sangue, com o teu sangue, eu apresento este veículo, em tuas mãos, coloca tuas mãos poderosas sobre ela. Meu Deus, sobre este veículo, eu ponho diante, debaixo do esconderijo do altíssimo, e a sombra do nipopente sobre ele descansará. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas este veículo não será atingido, por nenhuma seta, por nenhuma mortandade, que assola o meu dia. É pelo poder, pela palavra, que eu consagro, este veículo, em nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.